Eu sou organizada. Tudo tem pastinha. Toda pastinha é evidente. Ele é bastante de mim, porque tudo tem... Antigamente, quando existia papel carbono, eu tinha uma caixinha que estava escrito papel carbono. Até hoje, a casa dela é cheia de etiqueta. É cheia de etiqueta. Eu adoro os emelados. Na cozinha tem lá feijão. Mesmo sendo transparente, você sabe o que é feijão, mas ela coloca feijão. Eu gosto disso. Para lavar, não sei o que. Eu gosto disso. Não, deixa aberto esse filtro. Eu colo no filtro. Isso não é um toque, não, harmonia? Não é harmonia? Eu não sei. Eu sei que funciona. Porque ontem, eu tenho uma pasta... Funciona? Eu pergunto. Funciona? Ah, tá. Eu tenho uma pasta que diz assim, para guardarem pastas. Aí eu vou... Não, tem ontem. Ontem à tarde, eu fiz isso. Eu vou te mandar um vídeo dessas etiquetas dela. Eu peguei essa pasta, abri a pasta e separei por Casa do Rio, Casa de São Paulo, os nagli-produções, impostos, taraná, taraná. Aí eu separei tudo direitinho e guardei tudo nas suas pastas respectivas. Hoje, essa pasta para guardarem pastas está vazia. A partir do dia 30 de setembro ou do dia 30 de outubro, sempre no final do mês, no dia 30, essa pasta começa a encher de novo. Lá pelo dia 10 até o dia 30, ela vai ficar cheia. Aí lá no final do mês eu vou fazer tudo isso de novo, entendeu? Você é muito organizado. Eu sou organizado, sou capricórnio, ascendente capricórnio. Vamos lá com a minha secretária. Dona Sônia. Diga, doutor. Agora você não pode se achar mais não, viu? Porque é mais organizada aqui e eu preciso de uma secretária organizada. Mas doutor, então quer dizer que eu posso tentar o de CEO, de repente? Não, não, querida. Se ela não ficar com a vaga aqui, ou o Duda, ela pelo menos pode constar uma vaga de secretária. Porque organizar pasta para colocar pasta, eu nunca vi. Isso aí é sensacional. Pasta para colocar na pasta. É um entreposto, entendeu? É um entreposto. Sensacional. É uma triagem, triagem. É porque antes eu deixava tudo numa gaveta. Aí me dava o maior trabalho depois catar tudo, entendeu? Então agora eu deixo tudo dentro da pasta. Aí um dia por semana, um dia por mês, ou de 15, 15 dias, eu pego esta pasta e guardo tudo nas suas pastas respectivas. O melhor é quando o maluco explica a sua maluquice. Não é a melhor coisa, né? Eu acho que já deu um nó aqui na cabeça de todo mundo.